Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal, dando início a mais um vídeo aqui no ateliê, trazendo uma peça que há muito tempo eu quero fazer, gente, e não estava me sobrando tempo, né? É uma peça que eu nunca fiz, mas desde que a artesã colocou lá no canal dela, eu venho namorando, gente. É um jogo de banheiro, né? Mas eu ainda fiz um tapete apenas, porque a pessoa aqui é muito ansiosa, queria muito ver o resultado final. Já comecei o segundo tapetinho, porém, tô na dúvida se eu vou fazer ou não a tampa do vaso, por conta desse verde mescladinho aqui, que tá bem pouquinho, não sei se eu vou conseguir fazer a união das duas florzinhas, né? Pessoal, eu trouxe aqui o material que eu usei, só não tá aqui o barbante cru, porque eu tô usando ele também em outra produção, tá bom? Gente, então tá lá na sala já começado em uma outra produção, né? Mas vou mostrar pra vocês aqui o material que eu usei. Tô aqui já com uma base dele no cru, né? Já prontinho aqui, ó, já preparando pra poder entrar com o barbante rosa. As flores, gente, eu usei essa mescla maravilhosa, que é o sereia, ó. Deixa eu ver se vai focar a cor aí pra vocês. É o sereia, é uma mescla linda. Já tô imaginando outras combinações de cores aqui, né? E usei, então, rosa, bebê, tudo barbante número seis, tá bom, gente? Rosa, bebê, azul, bebê. E aí, eu fiz já, tô aqui com a peça prontinha, minha gente, a balança tá ali. Acho que eu não vou nem pausar esse vídeo, já vou aqui, ó, dar uma afastada. Ligar a câmera, ligar a câmera. A câmera já está ligada. Ligar a balança e vou pesar aqui junto com vocês. Gente, não sei se vai dar pra vocês verem, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ó. 321, 322 gramas. E assim, eu me surpreendi com essa peça. Que realmente, quem aí tem dificuldade de fazer tapetes retangulares, eu aconselho, gente. Inclusive, eu vou deixar o link da videoaula na descrição do vídeo. É lá do canal da Amanda Vieira. É o tapetinho Miss, é... Modificado, se eu não me engano, acho que é assim que ela chama esse tapete. Coisa mais linda, pessoal. Então, agora eu vou abrir pra vocês verem. E eu tô, assim, encantada com o resultado. Olha isso, pessoal. Olha esse tapete, que se não ficou a coisa mais linda. Como eu falei, né, ele é lá do canal da Amanda Vieira. Gente, eu vou deixar o link da videoaula na descrição do vídeo, tá bom? A Amanda, se eu não me engano, ela faz ele com oito carreiras. Eu fiz com nove, gente. Aí, eu fiz esse biquinho de acabamento aqui, ó. Que eu tô colocando ele em várias peças, né? E eu achei que ficou bem legal aqui nesse tapetinho. Quis dar uma economizada, né? Porque o bico de acabamento que a Amanda faz nesse tapete é lindo, lindo, lindo. Acho que aquele biquinho do tapete Mari deixa a peça muito bonitinha, gente. Mas como eu sou muito ansiosa, eu queria terminar logo. Aí, eu coloquei esse bico aqui. E aí, gente, ele ficou 68 de comprimento por 46 de largura, ou 45, uma coisa assim. E ficou um tamanho ótimo, ficou retinho, não ficou torto. Vou pegar o celular na mão e vou mostrar pra vocês a riqueza de detalhes desse tapete lindo. Mostrando aqui a riqueza de detalhes desse tapete, gente. Não tem como errar. Eu queria muito tá trabalhando com essas cores aqui, né? Rosa com azul, ó. Bem candy color mesmo. E eu achei, assim, que ficou bem bonito, né? Seria muito legal se desse pra fazer o kit, né? Com a tampa do vaso também. Porque vocês viram que eu tô ali com a outra pecinha, né? Já prontinho pra entrar o rosa e o azul aí eu trago num outro vídeo a finalização. E se eu fizer a tampinha do vaso, eu trago resenhando aqui tudinho pra vocês. Gente, olha só. Eu tô apaixonada e encantada mesmo com o resultado desse tapete. E ele fica certinho, ó. Eu posso mexer com ele pra lá e pra cá, gente. Que ele não fica torto. Olha isso. Lindo, né? Há muito tempo eu queria tá fazendo esse modelo. E agora eu consegui dar conta. Tô, assim, muito contente comigo porque eu achei que ficou, assim, lindo. Ficou do jeito que eu queria mesmo, né? Se eu fizesse o biquinho da videoaula, eu acho até que ele ia chegar uns 70 centímetros, gente. Porque lá no tapete da Amanda é 70 centímetros de comprimento que fica, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam aqui? Se você já fez esse tapetinho, deixa aí pra mim de comentário, né? Se você já fez, se você gostou. Que cor que você já fez, gente? Lindo. Tô, assim, muito feliz com o resultado do meu tapetinho Miss modificado. Então, minha gente, eu vou finalizar por aqui meu vídeo, né? Tô aqui já com a minha base. Já vou dar um jeito nela aqui, terminar também. E se eu fizer a tampa do vaso, eu trago mostrando pra vocês, tá bom, gente? E provavelmente vocês vão ver mais combinação de cores nesse modelinho aqui, ó. Talvez eu faça kit lavabo, né? Pra ver se as minhas clientes aprovam também. Porque eu quase não faço modelo assim, retangular. Eu tenho, gente, uma séria dificuldade em fazer tapete retangular. Não sei vocês. Ai, dá a impressão que gasta muito barbante. Fica pitoquinho, né? E fica torto, sei lá. Eu não sou muito amante de tapete retangular. Mas esse modelinho aqui foi, assim, um achado mesmo. Então, os meus tapetes retangulares agora, os próximos que eu for fazer. Quem sabe venha uma coleção aí, né, gente? Vocês estão vendo que eu tô trazendo um joguinho de banheiro modelo oval, né? Tentando fazer um catálogo de cores. Quem sabe o modelinho retangular eu adote esse tapete aqui. Mas só agora eu consegui fazer e valeu a pena ter esperado aí, porque eu gostei demais. E ele é rápido. Eu consegui fazer ele numa noite. Assim que o Mariana dormiu, eu consegui crochetar esse tapetinho aqui. Claro que eu já tinha as bases, né? As florzinhas tudo montadinha. Foi só mesmo o corpinho do tapete. Pessoal, é isso, então. Se vocês gostaram aqui do vídeo de hoje, né? Não esquece de deixar o joinha. Deixa o seu comentário. Se você achar que vale a pena, compartilha aí esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas, né, gente? Compartilha aí nas suas redes sociais. Me segue lá no meu Instagram, que é o arroba crochê da Gil oficial. E no Facebook, vocês me acham lá na minha página, que é o Ateliê Crochê da Gil. E também no grupinho nosso lá, né? Que é o Crochê da Gil Amor em Crochetar. Pessoal, eu vou finalizando aqui meu vídeo. Vocês que ficaram comigo aqui, um beijo, minha gratidão. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!